O governo se constrói a irrigação irabere posto em leão-mar onde facilita atividades agrícolas. A agricultura irabere seja a gosto da costa Tete. A agricultura será a vontade de fazer a produção. Não há problemas com a irrigação. Também o governo vai ter a irrigação que facilita a atividades agrícolas. O governo tem sido importante sobre a agência de agência. A agência de agência de agência de agência da płeina e agência de agência à da cria, e o governo tem que se demorou que a Personas de Agência. Atapapur Kupasaune, Diretur Siriano Noturna. o Instituto Municipal de Agricultura da Luté, Albertino 05HTT. Irigação e Irabere é um programa nacional. Também se construiu Irigação e Irabere, onde fornece beba natal em cima. Irigação e Irabere se fornece beba natal em cima da Luté. O que é o que é? Irigação e Irabere é um plano nacional. Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, se adianta Irigação para a Irabere. Também é um plano nacional. Mas a informação é que é o que é o que é a Irabere. Irigação e Irabere é um plano de Irabere. Irabere é um plano de Irabere. E a partir da Irabere, nós temos um plano de Irabere. Então, nós temos um plano de Irabere. E a partir do Irabere, Irabere é um plano de Irabere. Prioridade do governo Irabere é o setor da agricultura. E a partir do Irabere. Irabere é um plano de Irabere. E a partir do Irabere. Nós temos um plano de Irabere. mais umaira para a RTT ali. A partir do Irabere.